Então aqui ó pessoal, já coloquei o abacaxi aqui em uma panela, vou acrescentar meia xícara de açúcar, meia xícara de 200 ml e também meia xícara de água, agora vamos ligar aqui o fogo, vou colocar aqui no fogo médio, vou dar uma misturadinha e deixar esse abacaxi cozinhar aqui por aproximadamente 15 a 20 minutos. Então aqui ó pessoal, o abacaxi ficou cozinhando aqui por 15 minutos, agora eu já vou desligar o fogo, ó, reduziu bastante o líquido já, vamos desligar aqui o fogo e o abacaxi já está pronto. Então aqui eu começo colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado, acrescento uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco, 50 gramas de coco ralado e um pacotinho de 12 gramas de gelatina sem sabor e incolor, já hidratado e já dissolvida conforme as instruções que vem na embalagem. Agora eu vou bater até que fique tudo bem homogêneo. Vou transferir aqui para uma travessa e vou acrescentar aqui o abacaxi cozido e vou misturar bem. E agora eu levo essa travessa para a geladeira e deixo na geladeira por aproximadamente 3 horas para que adquira consistência, já já eu volto. Então aqui está prontinho ó pessoal, a sobremesa ficou na geladeira, já adquiriu consistência, eu vou decorar agora aqui com um pouco de coco ralado e vou deixar vocês aí acompanhando o resultado enquanto eu fico saboreando essa delícia. Espero que tenham gostado da receita e se gostou eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei deixando aquele super joinha. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!